Olá sejam todos muito bem-vindos ao canal Douglas e PJ informática e hoje vamos aprender a configurar um roteador multi laser é bem pedido então vamos fazer então esse vídeo vai ficar bem rápido e prático vamos lá primeiramente a gente tem que identificar o IP que tá no roteador a gente vai abrir aqui central de compartilhamentos vamos aqui em conexão internet vamos no status da rede tá aqui aqui ó esse é o IP que a gente vai usar para acessar o roteador entendeu vamos lá então a gente vai para o navegador aqui agora é isso aquele p que a gente identificou lá a gente vai digitar ele aqui na barra do navegador entendeu que eu arrastar um pouco para ficar mais fácil para vocês verem aí eu vou digitar aqui ó 192 168 opa 168 01 são enter aqui ele já vai te mostrar as principais configurações já estão nele beleza mas não vai usar isso agora vamos ficar em avançados e vamos ali em sem fio nessa aba em cima aqui eu vou colocar um nome de exemplo exemplo ronaldo eu vou digitar aqui ronaldo o nome da rede esse é o nome da rede vai aparecer para você vamos agora em segurança da rede sem fio a gente vai colocar da wpa2 que é o melhor tipo de criptografia que está tendo agora no momento a questão da senha o seguinte aqui ele pede uma senha no mínimo de um a oito dígitos então você digita a sua senha eu colocar essa senha que esse mundo de número como exemplo não digita uma senha de uma 8 pode ser pode ter contê letra os números não ok e pronto está configurado agora aqui a última parte essa parte aqui ele vai te mostrar está escrito em htp em cima vai ser conectado o cabo do modem na porta azul do roteador quando você digitar quando você plugar ele vai aparecer aqui o gator entendeu suponhamos que o modem de link aí ele já vai aparecer lá o 10.1 exemplo entendeu aquilo lá na porta one aonde você pode ver nessa foto aqui ó quando você plugar na porta one ele vai te mostrar lá que foi plugado o modem entendeu tem que ser nessa porta azul tem outras formas você configurar você pode por exemplo deixar um p transparente você vai desabilita o dhcp do roteador e usa as outras portas mas uma forma padrão gente é configurado assim você coloca aqui nessa porta aqui ó azul não tem erro o seu modem plugou tá pronto e é só usar esse vídeo ficou meio rápido mas você pode voltar várias vezes e pelo que eu vi as pessoas procuram coisa mais rápida e prática então essa é a forma mais prática e rápida foi uma configuração extremamente rápido levou dois minutos para configurar beleza a gente se vê no próximo vídeo vídeo não esqueça de se inscrever compartilhar e da online se vê no próximo vídeo valeu